Essa Fera do Skate é o Styling. Praticante do esporte há 5 anos, ele vai participar do Skate Jan Suzano, o maior torneio de skate de rua do Brasil. Ele já está com a passagem confirmada e no dia 15 de setembro vai mostrar todo o seu talento pelas ruas da cidade paulista. O skatista é determinado e não mede esforços para colocar o Piauí entre os grandes no esporte. O Styling é skatista há 5 anos e tem como um dos seus grandes sonhos ser um dos maiores skatistas do Brasil. Styling, conta pra gente um pouquinho essa vontade de estar entre os melhores. Bom, é um sonho já desde quando eu comecei, né? De ver os skatistas ali, aquele grupo, aquela equipe, aquele time dos maiores, onde todos os meninos se espelham, se inspiram neles. E bom, eu quero ser como eles, não só do Brasil, mas também como do mundo, sabe? O que nós temos aí pra fazer esse sonho virar realidade? Bom, é... muito foco, muito treino, muito treino. A dedicação eu sempre tento colocar em primeiro lugar, né? Sempre peço a Deus pra estar conseguindo grana pra poder viajar, pra poder estar fazendo minhas paradas sempre. E eu sempre tento sair do estado, ir pra Brasília, São Paulo. Sair, né? Porque de skate não tem só como campeonato. Tem muito isso aí em capa de revista, fazer vídeo na rua, que foi da onde nasceu o esporte, veio da rua, né? Então eu sempre tento fazer isso, sempre tento estar no foco de treinar, saindo nos vídeos, fazendo o que é preciso pra chegar lá. Hoje, qual é a tua especialidade? Minha especialidade no skate é o obstáculo do corrimão. É onde eu tenho mais manobra, mais facilidade, sabe? Como sempre. Claro que também tem outras, escada, bordas, mas minha especialidade mesmo é o corrimão. Bom, e você tem aí uma missão que é de representar o Piauí. O que os piauíenses podem esperar de você? Bom, cara, pode esperar o de bom, sabe? Porque eu tento sempre, como eu te falei, levar como foco. Sempre focado, pra não perder o foco, outro tipo de coisa, como os outros jovens querem fazer, querem curtir e tal, ir pras festas. Eu tento não levar isso pra minha vida. Porque, como você falou, eu tenho uma missão a cumprir, que é representar o Piauí mais na frente. E também não só por missão a cumprir, como além de ser meu sonho, também eu preciso ajudar a minha família e as pessoas que precisam. Então eu tenho que viver disso pra poder ajudar as pessoas mais na frente. Agora é aguardar o style e mostrar pro mundo que no Piauí tem esquetista arretado de bom.